Na 41ª Expo Piuí, a Onda Oeste estará presente mais uma vez para levar até você tudo o que rolar na maior festa de Piuí e região. Neste ano, teremos à disposição toda a nossa tecnologia multiplataforma, mostrando mais uma vez o nosso pioneirismo em termos de evolução e transmissão. Além do tradicional FM 100,3, a Expo Piuí estará em todas as nossas plataformas digitais e pela primeira vez na história, também em sua Smart TV, com uma cobertura ao vivo de toda a festa, inclusive do rodeio e dos shows. E essa transmissão só será possível graças ao exclusivo e tecnológico Estúdio de Vidro. Nosso produtor técnico, Jonathan Tavares, vai contar quais recursos esse estúdio possui e que possibilitará uma cobertura exclusiva da 41ª Expo Piuí. O nosso estúdio panorâmico de vidro tem uma tecnologia exclusiva com o nosso estúdio principal também. Câmeras em alta resolução e uma produção impecável, uma transmissão exclusiva em imagem e áudio, ponta a ponta, com o nosso estúdio principal e o nosso estúdio panorâmico. E ele é composto por equipamentos de alta tecnologia, tanto computadores como na parte de câmera, na parte de transmissão, na parte de dados e também de rede, que a gente tem um ponta a ponto com o estúdio. Então, assim, a gente hoje não depende de terceiros. Então, a Onda West, ao longo dos anos, vem se preparando para cobrir os maiores e melhores eventos com exclusividade nesse sentido. Por quê? A gente investiu muito na mão de obra e investiu muito também na parte tecnológica, na parte de equipamentos, né? Que é fundamental para que isso possa acontecer de uma forma real, de uma forma instantânea e com extrema qualidade, tanto na imagem como no áudio. Porque a gente tem a TV, né? Que transmite em tempo real toda a nossa programação, inclusive vai ser feito isso aqui no Parque de Exposições Tônico Gabriel. E a parte de rádio também é uma parte também exclusiva e única que a gente tem equipamentos que transmitem o nosso áudio e transmitem o nosso vídeo junto em tempo real. Tanto para as redes sociais, tanto para a nossa Link Map TV, né? E para todo o Brasil e para o mundo inteiro, né? Que vai assistir através dos nossos links, através da Box TV, através das operadoras parceiras da Map Link Brasil. Com imagens instantâneas diretamente da arena das emoções aqui do Parque de Exposições Tônico Gabriel. Você vai conferir toda a nossa transmissão do rodeio. E eu vou te mostrar. Vamos fazer um tour com todos os detalhes aqui, ó. Diretamente da nossa casa de vida. Música E um investimento desse porte mostra como a Onda Oeste Multiplataforma abraça os eventos parceiros e leva até o nosso público e patrocinadores o que há de melhor. Quando as marcas se associam ao produto da Onda Oeste, aos produtos na verdade, né? Inclusive nos nossos eventos, nos eventos parceiros, é sinal de credibilidade. É sinal de chegar aos ouvintes, aos telespectadores, uma transmissão, um conteúdo ou algo que seja diferente, que seja fora da caixinha, que seja fora do quadrado. Porque a Onda Oeste investe também em produção exclusiva, investe em vários conteúdos que você pode aí navegar nas nossas redes sociais, no nosso site, nas nossas mídias que você vai ver produtos, você vai ver uma cobertura dinâmica, um algo sempre diferente que a gente aposta nisso. E os nossos parceiros comerciais sempre vem junto abraçando. E é muito difícil a gente não vender todas as cotas. E esse ano não foi diferente, nós estamos aqui novamente e os nossos parceiros comerciais também estão junto abraçando a Onda Oeste. Isso é muito importante. E isso mostra como a Onda Oeste multiplataforma, com o nosso estúdio panorâmico de vidro e todos os nossos produtos exclusivos, pode auxiliar você, empresário de Piuí e toda a região, a ser uma ponte com os seus clientes, alavancando ainda mais os seus negócios.